E agora a palavra para o presidente. Isso aí. Boa noite a todos. Presidente, prefeito Marcos Paco, vereadores, Dico, vereador Edio Barreto, vereador Gil Barildo, que está aí presente, e os demais vereadores também que não puderam aparecer aqui, mas com certeza vai nos ajudar bastante nessa caminhada. E quero agradecer também a cada um membro dessa diretoria, porque a diretoria começa com grandes nomes, já começa com grandes nomes, já começa campeão o nosso elenco aqui já de diretoria, tá bom? É uma diretoria que impõe respeito, que vai trazer com certeza sucesso para a nossa cidade. E os forcedores nossos, nossos, né, que estão aí presentes, que sempre nunca deixou de participar, como é o caso do Sr. Fernando, que nunca deixou de participar de um jogo aqui em Itaporã, um treinamento, que a gente é sabedor disso, né, a gente agradece também. Gente, eu vou dedicar tudo aquilo que tiver no meu alcance, vou fazer pelo Sr. Fernando Ser um campeão. Com certeza o Bolinha não deixou nada a desejar, né, ele lutou bastante, mas a gente sabe que o caminho não é fácil, o esporte hoje não é fácil, toda caminhada que você vai fazer não é fácil. E quero contar com cada um de vocês. Está aberto aí a vaga ainda para o Conselho Fiscal, algum de vocês que quiser ajudar nós aí, quando colaborar com a gente aí, está aberta as vagas. É só falar comigo, com o Nilson, é isso. Agora, se quiser dar o nome, pode chegar aqui, que nós vamos já colocar o nome de vocês aí na nova empreitada. E muito obrigado, gente, a todos. Eu já participei do esporte, já em Santa Terezinha, o time de Santa Terezinha, quando foi campeão municipal, eu estava na presidência. Foi um trabalho, não foi fácil. Eu, juntamente com a família do Neri, o Sissão é sabedor disso aí, o Sissão sabe, o Neri Mal também é um grande nome, para estar no esporte também, que ajuda, colabora. Então, é isso aí, gente. Vamos participar, que, com certeza, Itaporã será campeão, se Deus quiser. Muito obrigado e desculpa. Obrigado, obrigado à imprensa, obrigado a todos vocês. E o meu vice também aí, que vai falar um pouquinho aí na frente de vocês, tá bom? Obrigado. Meu presidente começou bem. Boa noite a todos. Gente, primeiramente você prega, porque a cara está cheirando. Bom, quer dizer a vocês que é um prazer estar retornando à minha cidade, à Terra Natal, depois de 20 anos. E quando eu aceitei esse cargo, exatamente porque eu tenho certeza e vou, eu contribuí com esse trabalho. A minha jornada, fiquei para alguns que não sabem, fiquei 20 anos com a mala nas costas, e todo o Banco do Brasil, graças a Deus, voltei para perto dos meus amigos. Quando escolhi Itaporã, foi porque eu queria fazer alguma coisa, e estou há poucos meses aqui, e vamos começar a continuar Itaporã. Ok? Muito obrigado, e conto com todos vocês, nesse trabalho, nessa jornada conosco. Obrigado. Obrigado.